Música Se minha filha hoje tem uma faculdade, foi graças ao seu governo, não que a minha filha não seja inteligente, sabe, ela é muito inteligente, mas se não fosse no seu governo ela não teria entrado para uma FMG da vida, ela não teria conquistado hoje o certificado dela de professora. Então ela é uma pedagoga hoje e eu te agradeço muito por isso. Eu te agradeço pela minha unidade habitacional, pela unidade habitacional da minha mãe, dos meus companheiros, né, que são vários, tem muitos ainda precisando de moradia e eu sei que quando você estiver lá a gente vai poder junto dizer, olha, voltamos de novo com a política de habitação e vamos dar moradia para todos os catadores e toda a população de rua. Que vocês consigam realmente de fato ter um teto para morar, porque isso é muito importante. A nossa dignidade é muito importante a partir da hora que a gente tenha um teto para morar, saúde, educação e alimentação. E a gente só constrói isso junto com esse governo, que é esse governo que está aqui, esse presidente que está aqui, que não deixou de ser presidente, é que vai nos ajudar a dar continuidade a esse trabalho que a gente desenvolveu lá atrás e que a gente sabe que, de novo, a gente vai poder ter isso em 2022. Meu muito, muito obrigada. Viu, presidente? É linda, zoai! Satisfação estar aqui. Meu nome é Valkyria, tenho 47 anos, tenho 4 filhos e tem uma frase de uma música que é do Crioulo, ele fala assim, não existe amor em SP, não está existindo mais amor em São Paulo. Eu iniciei os trabalhos em 2007, lutei muito para ter uma base aqui em São Paulo, é bem difícil. Os diálogos em São Paulo, você ser catadora, você ser mulher, você trabalhar, levar o sustento para casa, apaziguar as diferenças na base, e ainda ter que dar resultado, porque as pessoas, os gestores, eles querem números, mas não se importam com as pessoas. O principal que a gente tem que lidar em São Paulo são as pessoas. Então, eu estou aqui representando os catadores de cooperativas e catadores avulsos. Nós temos centenas de catadores avulsos, que poderiam estar inseridos dentro das cooperativas, por meio das cooperativas. E aumentar a coleta seletiva por catadores. Coleta seletiva é a reciclagem popular para as pessoas, os catadores e catadoras. E fora Bolsonaro! Coleta seletiva sem catador é lixo! Copa e rua, as catadoras e os catadores que trabalham incensamente na questão do meio ambiente, defendendo a natureza desse país. E dizer para o nosso presidente, que em 2006, quando instituiu a lei de prestação de serviço, que as prefeituras pagassem para nós receber pelos serviços prestados, infelizmente não querem pagar, são poucas as cidades que fazem esse pagamento pelos serviços prestados. Então, hoje, senhor presidente, por isso que você tem que voltar. E voltar dando canetada e multando. Quem não paga, a prefeitura, quem não paga o serviço prestado pelos catadores, reveita todo esse quadro, mais de 50 anos, que tem gente trabalhando e não tem direito nem a uma aposentadoria, que está lá no Congresso. Uma pasta lá que não consegue passar há muitos anos. Então, a minha história é de luta. Vim do lixão, moro em Araraquara, tem a coleta seletiva, que por você, por sua conta, hoje é paga desde 2008. Saí do lixão, criei os meus filhos. Hoje, alguns estão comigo, outros não. Mas somos, hoje, 200 cooperados. Trabalhamos, fazemos a coleta. Ao lado do Movimento Nacional dos Catadores, da ANCAT, que é uma luta incessante. Você sabe quando você nos recebeu no Palácio. E você sabe a importância que você tem. Inclusive, esse dia. Todos os dias de dezembro, nós aguardamos esse dia, que é especial para nós, os catadores. Que você ouve, você entende. Muito mais do que isso. Você sentiu na pele. E quem está lá em cima não sabe o que é catar e ser tratado como bandido ou bandida. Não é só os homens, não, que são maltratados. São as mulheres também, que a maioria hoje estão na rua. E venderam o nosso material reciclado para a queima de energia. O nosso estado. O nosso estado de São Paulo, como Minas, que estamos numa briga, e que você volte logo, antes que eles nos incinera também. Porque é isso que eles querem. Está em Santos, São Joaquim e outras cidades. Eles conversaram. Eles investiram. Dinheiro nosso. Dinheiro da Caixa. Nossa, que não investiu na coléia seletiva. Não tem um centavo. Nada, volta. Volta logo. Tá? Exercer. O que você sabe fazer de melhor. Agora chegou a minha vez, né, que fui incumbida de falar em nome da minha categoria. Sou catadora também de materiais recicláveis há 35 anos. Então, falar em nome da minha categoria não é fácil. Tem que saber muito bem o que eu vou falar. Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar falando para Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso eterno presidente dentro do Brasil, que mudou uma história de toda a classe brasileira. Então, está aqui hoje, podendo falar em nome da União Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a qual a gente catadores nós criamos, que é a Unicatadores, que representa os catadores do Brasil inteiro. Não é pouca coisa. Eu sei que eu estou com uma mega responsabilidade de saber passar a mensagem, porque esse é um braço político que nós catadores criamos para poder falar de política. Já que a nossa bandeira de luta, ela é neutra, ela fala de luta, de movimento, mas não podia vincular diretamente porque a gente era a pau lado, levava a pau de todo lado. Então, com a inteligência que temos, criamos a União Nacional dos Catadores, que é um braço político do movimento, a qual fui eleita presidenta, estou nesse momento representando. E quero dizer para Lula que fazer parte dessa construção para nós catadores é o entendimento que, para estar falando da gente, tem que ser um da gente. Lula é um da gente, porque o Lula sabe o que é passar fome, tem uma mãe que foi trabalhadora assalariada, foi assalariado. Então, tudo que o Lula construiu e constrói como políticas públicas, que eles não entendem, é que tu fala daquilo que tu viveu e só sabe da minha fome e eu que já passei. Então, tu sabe o que tu está construindo. O nosso país só criou um legado verídico na tua pessoa porque você construiu aquilo que você viu que é possível mudar, sim. E tu mudou quando você ocupou esse espaço. Os teus dois mandatos trouxeram dignidade não só para um, uma classe ou a outra, você trouxe dignidade para toda a classe social. Eles costumam muito dizer que tem que imitar o transporte da Europa, e isso, aquilo da Europa. Mas ninguém quer imitar realmente a gratificação que a Europa dá para os seus moradores lá que têm ajuda de custo, que não é o valor de uma Bolsa Família de cento e poucos reais, e sim equivalente trazendo para o nosso real mil e quinhentos reais, até mais do que um salário mínimo. Isso eles não querem imitares, mas o senhor imitou muito bem. Eles não querem imitar, dar de fato condições de eu ter minha moradia, não porque o senhor vai me fazer favor, porque o senhor reconhece o meu direito e me dá condições de eu trabalhar e comprar a minha casa e imobiliar ela. E isso eles não querem entender. Eles querem entender e achar que a gente vive desmola e a gente não vive. E no teu governo, o senhor, por ter esse entendimento, nos deu dignidade, dá ao povo o que é do povo. Porque um representante, para falar do povo, ele tem que estar entendendo o que o povo realmente quer. E o povo quer educação, moradia, salário decente e dignidade de vida. Não favor, mas sim como obrigação do direito daquilo que tem. Então a Unicatadores, vinculada com a Unicopas, ela está nesse braço político na pegada dos catadores e catadoras de materiais de ciclável, também dos agricultores, do campo e do urbano, na qual a gente discute as pautas de políticas públicas. E eu não tenho dúvida que no teu governo, quando tu voltar novamente, tu vai deixar mais um legado, porque tu tem história. E a nossa história ninguém apaga. E agora eu vou te pedir para você falar qual é o teu sonho, que eu vou te falar qual foi o meu já mulher adulta. Fernanda? Fernanda? Fernanda vai perguntar, eu vou responder o meu sonho. Eu falo. Você sabe que eu sou um eterno sonhador. Eu sou um eterno sonhador. E eu continuo ainda com muitos dos sonhos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Porque o que eu sonho de construir para esse país é um processo muito longo. Ou seja, nós estamos lutando contra uma experiência de 500 anos de escravismo nesse país. Para você mudar toda essa história do país e colocar o povo que foi esquecido durante todos esses anos na história, vai precisar de muitos anos ainda. Então eu continuo sonhando, continuo acreditando que é possível construir um outro Brasil, que é possível colocar todas as crianças na escola, que é possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar todo dia, que é possível dar emprego para todo mundo, que é possível melhorar o salário mínimo, que é possível todas as pessoas terem direito de entrar na universidade. Eu continuo com os mesmos sonhos e é essa a razão pela qual nós precisamos retomar esse país, construir a democracia outra vez. Porque democracia não é apenas o povo gritar que está com fome. Democracia é o povo ter o direito de comer no mínimo três vezes ao dia e comer não porque alguém está dando, comer porque está trabalhando, está ganhando o seu salário dignamente e está conseguindo sustentar a sua família. Esse sonho nós vamos começar a realizar junto depois do dia 1º de janeiro de 2023. Pode ficar certo disso. O meu sonho, Lula, eu sou ex-menina em situação de rua, sobrevivente da chacina da Candelária, eu já morei por dez anos na rua quando meus pais se separaram, eu tenho três filhos, hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo, que eu quero fazer uma faculdade de engenharia ambiental e assistente social. E o meu sonho, em 2017, eu me filiei ao PT, quebrando todos os paradigmas da nossa bandeira de luta, porque a gente não vinculava para não ser taxado na ponta. E aí eu falei que precisar me desvincular do movimento, eu me desvinculo e vou me filiar. E hoje eu quebrei esse paradigma dentro do movimento que tem vários catadores que concorrem a eleições nos seus estados. E ali eu me filiando, o Gilberto de Carvalho estava na época, foi meu padrinho dentro do PT lá no Rio, lembra, Gilberto? E ali eu logo depois concorri à eleição em 2018, não fui eleita, mas fiz barulho, fiz mil e poucos votos. 2020 agora eu concorri novamente como vereadora, fiz quatrocentos e poucos votos, não estou falando política, só estou falando o meu sonho. E o meu sonho, que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham, sabe que não é impossível. E tu é um governo que quebra paradigmas, e Deus tem um propósito, e quando Deus tem prona, ele cumpre. O meu sonho é ser ministra do Meio Ambiente dentro do teu governo. Claudete! 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 aboard! Claudete! 뭐� Owl? Por que nós vamos enfrentar essa luta nesse próximo ano? Essa eleição não está ganha, presidente. Os mesmas sacrar! Nós queremos é ganhar, ganhado no primeiro turno! E para isso nós temos que levantar nossas bandeiras. Para isso, presidente, pode contar conosco, conta conosco para a carta de reivindicação, mas conta conosco também com as nossas mãos, levantando bandeira, fazendo política, fazendo discussão, convencendo as nossas companheiras, companheiras da periferia, dos galpões de reciclagem, dessas nossas cidades do Brasil. Conte conosco, Lula presidente, Brasil sorridente, para a frente, vamos juntos, nosso comandante. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Aplausos Obrigado. Presidente, eu não venho aqui dar depoimento, porque nós já fizemos muito depoimento. Eu queria pedir desculpa, que nesse momento a gente gostaria de chamar um a um, que nós gostaríamos de, desde a primeira vez, presidente, que o senhor teve com a gente lá na Glicério, né, que tinha um amigo nosso, né, que era o Eric Soares, um dos fundadores do Movimento Nacional dos Catadores, e conjuntamente com ele, né, eu lembro até o presidente, uma fala do presidente que nos emociona até hoje, em alguns momentos ele fala, que é quando ele viu uma situação de uma pessoa comendo uma melancia podre, né. Isso a gente nunca mais esqueceu, inclusive ele caiu em plantos, em choro, porque aquilo me comoveu e mexeu muito com o presidente. Temos muito ainda a avançar. Então a gente gostaria aqui, nesse momento, eu não vou aqui, vir aqui hoje para poder fazer discurso nenhum, nós viemos aqui, na verdade, para agradecer, primeiramente, e fazer um gesto simples, mas de coração dos catadores e catadoras de todo o país que está aqui hoje, presente nesse momento. Nós gostaríamos, na verdade, de entregar ao presidente Lula uma simples homenagem dos catadores e catadoras, como nosso grande amigo dos catadores de material reciclável, presidente Lula e Laço Lula da Silva, entregue juntamente com a nossa amiga, companheira, Rosilane, e também eu gostaria aqui de mencionar algumas pessoas importantes também que receberão esse prêmio, só que a gente vai poder trazê-las agora por conta do horário, por conta do momento, né, que nós estamos com o tempo bastante apertado. Então eu gostaria aqui de registrar a Regina Manuel, da UAF, né, obrigado Paulo de Tarso, Regina Manuel, a Cristina Bovi, Padre Júlio Lancelotti, que sempre esteve com a gente nessa luta, vai receber também, muito obrigado, ao pessoal do INSEIA de Minas Gerais, ao Pimper na Carroça, que sempre teve um trabalho muito importante com os catadores e catadoras da rua, muito obrigado Mundana, a galera do Pimper na Carroça. E não podemos esquecer, nós não vamos poder esquecer isso, dia 30 de 31 de dezembro, para nós, nunca mais vai ser o mesmo, né, porque teve uma pessoa que, ele foi muito responsável por toda a organização disso, que sempre estava lá na Secretaria-Geral da Presidente da República. Um deles foi o Gilberto Carvalho, e um outro se chamava Diogo Santana. Diogo Santana, vive presente, 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 sempre, sempre, Diogo Santana, presente, 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 sempre, sempre, sempre. Então, em nome aí da, a gente vai entregar para a VMCA e para a SBSA, o time de advogados aí, essa homenagem também ao Diogo Santana, tá ok? É isso, muito obrigado, gente. Lula, presidente, sempre! Obrigado, Roberto. Temos aqui um lutador tão bravo como cada lutador aqui nessa sala, e que tem meta, tem diretriz, tem força interna, e Lula vai vencer, e Natal dos catadores e da população em situação de rua. Somos um povo que quer viver o ano que vem, nós vamos estar aqui, celebrando de outra forma. Até mais, gente. Agora, nós vamos chamar para poder dar uma fala aqui para a gente, Fernando Haddad. Companheiros, é muito triste o que aconteceu no Brasil e em São Paulo nos últimos cinco anos. Está todo mundo acompanhando a tragédia humanitária que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, e basta correr aqui no centro de São Paulo para ver o que está acontecendo. Uma coisa dramática que está acontecendo, famílias inteiras, despossuídas, sem atenção do poder público, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de alimentação saudável, crianças fora da escola. Agora, gente, esse negócio de Bolsa ou Dória deu muito errado, muito errado. Nem Bolsa, nem Dória. Nós temos que resgatar a dignidade da população de São Paulo com a presença do presidente Lula na presidência da República e com um programa social para valer, que só o PT sabe fazer. Um abraço para todos, boas festas, bom Natal. Vitória, presidente Lula. E queremos ter conquistas para essa população e o direito deles de querer se reinserir na sociedade. Assim como a Claudete também veio aqui, não sei onde está a Claudete, trazer o sonho dela de ministra de meio ambiente. Mas quero te cumprimentar e cumprimentar todas as mulheres do Movimento Nacional de Catadores. Vocês são guerreiras e as mulheres estão à frente, são batalhadoras. É lindo ver isso. Então, contem com a gente, contem com esse partido. Nós estaremos sempre na luta com vocês. Olha, tenha um Natal com as bênçãos de Deus, junto com o Cristo que sempre andou no meio dos pobres e do povo. E que o ano de 22 seja o ano da esperança, do esperançar do povo brasileiro. Aonde a gente reconquiste o Brasil para o povo, colocando aquele que sabe o que o povo precisa para conduzir esse país. Não tenho dúvidas, Luiz Inácio Lula da Silva é quem vai conduzir o Brasil para essa reconquista. Viva os catadores, viva o pessoal da população de rua. Grande abraço. Lula da Silva! Olê, 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 Olá! Lula, presidente! Eu queria cumprimentar cada companheira, tanto os companheiros do movimento dos catadores de materiais recicláveis, quanto os companheiros que são hoje ocupantes das ruas dessa cidade do Brasil, porque não tem perspectiva de um governo que possa ajudá-los a recuperar a dignidade como ser humano. Um companheiro que promoveu um jantar muito chique em São Paulo, um jantar que custou, me parece, 500 reais o convite, e esse dinheiro foi distribuído para que os companheiros da coalizão negra pudessem fazer distribuição de alimento pelo Brasil inteiro, e, sobretudo, aqui em São Paulo. Eu não sei se o Douglas Belchior está aqui, está ali na frente, mas ele foi um dos companheiros que esteve lá e a arrecadação foi para o coalizão negra. E eu queria, Marco Aurélio, que você pudesse vir aqui na frente para as pessoas saberem que os catadores têm também, no meio dos advogados, muita gente disposta a ajudar vocês nessa luta. Esse dia de hoje está muito interessante, porque aqui hoje a gente tem banqueiro, que já não é mais banqueiro, que está do nosso lado nessa briga por reconstruir a democracia. Esse é o homem que fez a arrecadação de um jantar de 500 reais por pessoa para distribuir para o coalizão negra. Pode sentar no meu lugar ali. Pode ocupar meu lugar ali. Aí, nós temos aqui empresários, que eu não posso citar o nome, porque não vamos expor ninguém, mas nós temos empresários que estão preocupados em conhecer como é a vida de vocês, como é que vocês vivem, porque a gente precisa humanizar um pouco o povo brasileiro. Nós precisamos humanizar. Nós precisamos tirar o óleo que está implantado nesse país como se fosse um tumor maligno. A gente tem que estipá-lo e colocar nesse país alguém para cuidar, não para governar, alguém para cuidar do povo, alguém para cuidar das crianças, alguém para cuidar da educação, alguém para cuidar dos velhinhos, alguém que trata as pessoas com respeito, alguém que enxergue em cada pessoa um ser humano. Não importa a condição social, não importa a sua profissão, o que importa é que ele é ser humano, ele é brasileiro, ele tem direito. E os direitos elementares estão previstos na Constituição. O patrão tem o direito de dizer, eu não vou dar. Os trabalhadores têm o direito de dizer, então, eu não vou vender a minha força de trabalho. Aí é que para a luta. Mas o Estado tem a sua polícia que não entra para obrigar o patrão a negociar. Entra para bater nos trabalhadores brasileiros, sabe, para eles voltarem a trabalhar e atender os interesses gananciosos dos empresários. Eu falo isso com muita experiência de ter feito greve nesse país. Agora, os catadores de material, nós fizemos leis, os prefeitos fizeram leis. Ou seja, na perspectiva de que a gente tivesse um Estado mais democrata, umas prefeituras mais humanizadas, os governadores olhando um pouco mais para o povo, sabe o que acontece, Júnior? Você nunca viu um policial, você nunca viu um pelotão de choque invadir uma prefeitura para obrigar o prefeito ou o secretário a cumprir aquilo que está no decreto. Você nunca ouviu a polícia entrar no Palácio dos Bandeirantes para fazer o governador cumprir um decreto. Ele só aparece para bater no povo quando o povo está reivindicando os seus direitos conquistados, as duras penas. É esse país que não está certo, é esse país que precisa mudar. E aqui ninguém, ninguém precisa ser revolucionário. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser democratas, nós temos que ser humanistas, nós temos que ser seres humanos, para a gente poder olhar na cara das pessoas e falar você também tem direito, eu vou comer um frango no dia de Natal, você também tem direito de comer um frango, eu vou comer um peru no dia de Natal, você também tem direito de comer. Que diabo de mundo é esse que produz alimentos suficientes e tem 800 milhões de pessoas passando o frango no planeta, eu sou preferido. Que desgraça de mundo é esse que você tem um país como o Brasil com 230 milhões de cabeça de gado, mais cabeça de gado, só vaca. Não estou falando de cabrito, de porco, de carneiro, não estou falando disso. Só vaca. 230 milhões para 213 milhões de habitantes e a maioria do povo não consegue comer um pedaço de carne e ainda tem gente indo à fila do açougue para pegar osso ou esperando o caminhão capotar para pegar a casa de frango. Onde é que está a lógica desse mundo desumano? Onde é que está essa lógica? Quem é que pode me explicar? Por que tem criança nesse Natal que não pode tomar um copo de leite de manhã, um copo de leite à noite? Por que não pode comer um danone, alguma coisa que todo dia tem propaganda na televisão? As crianças pobres ficam olhando, sonhando e acordam com um pesadelo. A coisa que eu tenho mais pena, Eduardo, é quando eu vejo a quantidade de milhares e milhares de mães que saem com as crianças para andar nas ruas, da Avenida Paulista, das cidades do interior, anda rua e mais rua, rua e mais rua, sem poder comprar um nada. Nenhuma camiseta dá mais baratas porque não tem dinheiro para comprar. Nós temos que sentir de tudo nesse país e a crise de um psicopata que está governando esse país. Um cara que não tem sentimento, um cara que não chora pelas 620 mortes, um cara que nunca visitou o hospital, um cara que nunca foi conversar com um parente de uma pessoa que foi vítima do Covid e ainda continua brincando, tentando dizer que as pessoas não têm que obedecer, não têm que tomar vacina. Gente, a verdade nua e crua é essa. Nós vamos ter que tomar vacina, nós vamos ter que usar máscara e nós vamos ter que evitar grandes aglomerações. Além do Covid, agora nós temos no Brasil uma gripe chamada influenza que está matando no Rio de Janeiro mais do que o Covid. Então é importante também tomar vacina. Se você puder, Marta, pedir para o prefeito o seguinte, olha, coloca o esporte de saúde para dar vacina no povo e localizar todos os moradores de rua e levar ele para tomar vacina porque essa gripe também está matando. Então, companheiro, eu queria vir aqui para dizer para vocês o seguinte, eu estou com 76 anos, já vivi muitas crises nesse país e nunca vi uma crise como essa. Porque não é só uma crise econômica, não é só uma crise de desemprego, não é só uma crise de falta de comida, é uma crise de falta de respeito, de falta de carinho, de falta de solidariedade, de falta de afeto, de falta de amor, é uma crise de transmissão de ódio, sabe, é ódio ventilando 24 horas por dia da boca dessa gente, é um presidente que mente 5 vezes por dia, agora deve estar mentindo mais, porque ele está caindo na pesquisa, ele acha que a mentira vai fazer ele crescer, a mentira vai fazer ele afundar. E não adianta dizer, vou criar casa, eu não vou sair, vai sair de mansinho, porque é o povo brasileiro que vai dar um golpe nele e vai tirar ele da presidenta da república. Então, eu queria dizer para vocês, gente, a gente não pode perder a esperança. Pelo amor de Deus, a única coisa que não pode acontecer na nossa vida é perder a esperança. E eu conto outra vez uma história da minha mãe. Não foi poucas as vezes que a minha mãe com oito filhos, sem ter um pedaço de pão para dar no café da manhã, sem ter um bocado de feijão para colocar com água no fogo. Minha mãe dizia, amanhã vai melhorar. Ela nunca entrou em desespero. E eu queria pedir para vocês, não entrem em desespero. Não percam a esperança. Porque eu acho que nós, juntos, vamos mudar esse país. Nós vamos provar que é possível o filho dos pobres poder fazer universidade. Nós já provamos uma vez. Nós vamos provar que é possível as crianças comerem três vezes por dia. Nós vamos provar que é preciso acabar com a violência contra a mulher. Porque mulher, sabe, não pode ser maltratada nem no emprego e nem em casa. O homem, quando nós aprendemos a... Quando nós criamos a lei da Maria Penha, eu fiz muito com isso, eu disse o seguinte, olha, minha mãe dizia para mim, meu filho, se um dia você brigar com a sua mulher e você ficar com vontade de levantar o braço para bater nela, é melhor você sair de casa. E não levanta o braço. Porque a mão não foi feita para bater em mulher. A mão foi feita para trabalhar e para fazer cafuné na sua companheira, que você tem que aprender a gostar. Esse mundo a gente pode construir. Esse mundo não é um privilégio dos banqueiros ganharem dinheiro. Esse mundo não pode ser um privilégio dos magnatas ganharem cada vez mais. Gente ganhando dinheiro sem produzir um parafuso. Não gera nada. E quando tem uma crise, ele desaparece. Quem aparece para resolver a crise é o Estado. O nosso companheiro sabe, o nosso banqueiro aqui presente, sabe perfeitamente bem que quando tem crise, os autores da crise desaparecem. E quem aparece é o Estado. Aqui no Brasil, quando veio a crise de 2008, foi o Estado brasileiro. Sob a minha coordenação e o guido na fazenda, que disponibilizamos 500 bilhões de reais. Mas você vai pagar dessa casa 50% de imposto sobre herança. 50%. Aqui no Brasil é 4. Aqui no Brasil, sabe, aqui no Brasil quem paga dividendos, não paga igual o povo pobre que paga imposto de renda. Não precisa ser inteligente para saber. Porque se todo mundo paga o imposto igual, o pobre que ganha 1.500, que compra um quilo de feijão, ele paga mais imposto do que o dono do Itaú, que vai comprar o mesmo quilo de feijão, o mesmo litro de leite. É óbvio que em proporcionamento o pobre está pagando mais. Então nós precisamos fazer uma consertação nesse país. E é esse o meu objetivo. Eu quero dizer para vocês, para terminar a minha fala, eu quero dizer para vocês que só tem uma razão. para eu voltar a ser candidato a presidente da República desse país. Eu não tenho duas razões, uma só. Só tem uma só. Eu quero provar que é possível a gente fazer esse país recuperar soberania. E recuperar soberania significa que esse país toma conta da sua fronteira, significa tomar conta do seu espaço aéreo, significa tomar conta da sua floresta, significa tomar conta da sua água, significa melhorar a vida do povo, significa melhorar a refeição do povo, significa garantir emprego, significa melhorar o salário mínimo, significa a gente garantir outra vez. Todo mundo nesse país vai tomar café, almoçar e jantar todo santo dia às custas do dinheiro que ele ganhou no seu trabalho. esse país tem que ser reconstruído, esse país não pode continuar assim, esse país não pode mentir para dizer que foi a Dilma que quebrou esse país, não dá para a gente aceitar uma mentira, inventar uma tal de ponte para o futuro, aí cavar um abismo, se viram que tinha ponte e não tinha ponte. Cadê a ponte para o futuro? Virou a ponte da desgrata, a ponte da fome, a ponte da pandemia, a ponte do desespero, a ponte das pessoas dormindo na rua. E eu, padre Júlio, eu fico sensibilizado com o cuidado que o povo que dorme na rua tem. Às vezes ele colocar um pedacinho de pano na frente dele, ele acha que está se protegendo. Se ele faz uma cerquinha de madeira, ele já acha que está em uma mansão toda protegida. Tal é a situação de vulnerabilidade que essa gente vive. E eu fico pensando, será que nós, será que as pessoas que estão trabalhando, das pessoas que ganham salário, as pessoas que são ricas, quando passam por uma praça, ali quando a gente passa no glicério, aquela quantidade de crianças que tinham desaparecido do Brasil. A gente não via mais criança pedindo esmola em nenhuma rua desse São Paulo. A gente vê aquela mãe com três, quatro filhos. Ao invés da gente parar para perguntar como é que aquela pessoa chegou ali, é mais fácil chamar de vagabundo. Essa pessoa está assim porque é vagabundo. Ela tem três filhas porque é vagabunda, porque o marido dela é vagabundo. Se ela tivesse estudado, ela não estava assim. Eu tenho um emprego de jardineiro e eu vou chamar, ninguém quer trabalhar. é fácil. É fácil fazer julgamento sem saber por que a pessoa chegou naquela situação. Todo mundo sonha desde pequeno. Eu quero ter uma profissão, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero construir família, eu quero ter um carrinho, eu quero ter um computador para o meu filho, eu quero ter um celular. O cara nem sonha mais do que isso, ele sonha pouco. Se ele sonhasse mais, ele faria uma revolução nesse país. Mas como ele sonha pouco, ele se contenta com as migalhas que vão dando para eles. E eu, sinceramente, companheiros, eu tomei a iniciativa de pedir esse café, era um café da manhã. Mas por conta que essa sede aqui é utilizada para distribuir alimento todo dia, eu não achei injusto. Aqui tem quase 4 mil pessoas todo dia pegando comida para comer, pegando marmitex. Por isso eu quero agradecer à diretoria do sindicato, dos bancários, a generosidade de vocês de colocar esse espaço no sindicato a serviço do povo oprimido e do povo pobre desse estado de São Paulo. Então, companheiros, eu pedi para vir aqui. Eu pedi porque eu queria relembrar os meus oito anos de presidente, em que toda a véspera de Natal eu estive aqui com vocês. Eu estive aqui para receber pauta de reivindicação de vocês, eu tive que atender pauta de reivindicação e estive aqui para conversar com muita honradez. Aqui, companheiros, eu ouvi uma das coisas mais importantes na minha vida. Não pense que as coisas mais importantes para a minha vida são as coisas materiais que nós conquistamos. Não pense que foi o convênio com o BNDES de 200 milhões para os catadores de materiais recicláveis. não pense que foi o carrinho elétrico que a Itaipu, sabe, resolveu fazer para facilitar a vida de vocês. Não pense que foi as cooperativas que foram criadas. A maior coisa, mais importante na minha vida, foi vocês terem compreendido que eu contribuí para que os catadores de materiais recicláveis e o povo de rua aprendessem a andar de cabeça erguida nesse país. Andar de cabeça erguida não é uma coisa qualquer. Quem é pobre e quem é nordestino como eu sabe o que é uma cangaia no pescoço. E quando eles conseguem colocar a cangaia, nunca mais a gente levanta o pescoço. E vocês aprenderam a andar de cabeça erguida. Vocês não têm que ter vergonha de ninguém que passa com o carrão na frente de vocês quando vocês estão dormindo na sarjeta. Porque a vergonha não é você estar dormindo na sarjeta. A vergonha é o cara do carrão não ter sentimento, não ter humanismo, não ter solidariedade e não estar disposto a abrir mão de um pouco da riqueza dele para que o povo pobre possa ter o que comer. Essas coisas que nós precisamos ter consciência, vocês não têm que ter vergonha. Porque aquele cara que passa com o carrão e eu já vi muitas vezes é o cara que tomou a cerveja e joga a lata pela janela. E vocês, humildemente, com o carrinho de vocês, vão catar a sujeira que o canalha jogou na rua. Sabe? para poder mostrar que vocês fazem desse trabalho de vocês um trabalho digno, como faz o engenheiro, como faz o médico, como faz o empresário qualquer. Essa é a vida de vocês e vocês não têm que se envergonhar porque vocês querem levar para casa um pão resultado de um trabalho honesto de vocês, o leite resultado de um trabalho honesto de vocês e vocês precisam efetivamente estar sempre de cabeça erguida. Mas eu acho bonito isso. Eu não sou contra a pessoa fazer isso. Eu acho que as pessoas também têm o direito de fazer isso. Mas o que eu fico triste é com milhões e milhões de crianças que não podem ter um presente na vida. Eu fui comprar o meu primeiro presente na vida quando eu tinha 17 anos. Mas não foi ninguém que me deu. Eu comprei. eu comprei uma bicicleta velha em que eu fui enganado porque a corrente estava frouxa. Eu dava uma pedalada e uma descida para colocar a corrente. E eu ainda tinha um defeito que eu não sabia andar com a mão só na bicicleta. E às vezes eu comprava sorvete e suplificia. E eu ia da fábrica para casa tentando chupar o sorvete não conseguia tirar a mão do guidão com medo de cair. E eu agachava para chupar o sorvete. Na verdade o sorvete se derritia toda eu não chupava meu sorvete. Se eu soubesse eu não tinha comprado a bicicleta eu tinha comprado outra coisa. Essa desgraça dessa lava jato essa desgraça dessa lava jato que foi feita na tentativa de tentar me tirar das eleições de 2018 ela causou nesse país Marta 4 milhões e 400 mil postos de trabalho fechado. Ela acabou com a nossa indústria de óleo e gás ela acabou com a nossa indústria de engenharia ela acabou com a esperança desse país porque um juiz se meteu em um procurador que ele deveria ser dono do país. Eles passaram a respeitar qualquer um eles passaram a entrar na casa de qualquer um eles passaram a querer invadir o Congresso Nacional a Câmara o Senado política era tudo ladrão e essa gente agora virou tudo político virou tudo político engraçado todos eles viraram político mas nós vamos dar uma surra neles que eles não tem noção eles não tem noção o que é sobreviver sem a proteção da toga é muito fácil colocar uma toga sentar na frente do código penal e ficar dizendo você presta você não presta você presta não presta ou seja e eu disse para o juiz você está mentindo você não tem saída porque a mentira já foi longe demais você vai ser obrigado a me condenar com base em uma mentira não deu outra e ele agora anda com a caixa de bunda por esse país sem saber como falar o que se explicar então companheiros é o seguinte olha eu quero que vocês saibam sabe o que é ganhar um prêmio sabe porque que eu todo dia eu levanto dizendo que eu cada vez mais acredito em Deus tem vezes que a gente sofre revés a gente fala porra Deus está ingrato será que Deus existe mesmo mas hoje eu percebi que Deus existe de verdade foi aqui que eu vi uma companheira negra catadora de material reticlável se oferecer e falar eu quero ser ministra do meio ambiente eu não conheço ela eu não ganhei eleição não posso estar oferecendo cargo mas eu tenho certeza que ela é bem melhor do que esse sacana que foi ministro do Bolsonaro que estava destruindo a Amazônia que estava mandando queimar derrubar madeira para a boiada passar é com essa gente humilde que a gente vai consertar esse país e eu quero consertar sem da minha parte não tem nenhum motivo para ter ódio de ninguém pensa um cara que está leve apaixonado pela vida aos 76 anos de idade eu não quero gastar meu tempo brigando com ninguém se a gente ganhar essas eleições a gente vai que dedicar cada minuto cada hora e cada semana não precisa falar mal de ninguém a consertar esse país eu vou chamar os empresários que amam a democracia e querem fazer política social nesse país eu vou chamar aos banqueiros que querem ter banco para emprestar dinheiro para o setor produtivo e vamos punir aqueles que estão só para viver de dinheiro especulativo eu quero chamar as mulheres para dizer vocês são maioria não baixe a cabeça você não tem que pedir favor vai entrando porque a casa porque a casa é sua esse país tem que ter mais mulher das políticas públicas e eu sou o único candidato que não posso mentir porque eu tenho um legado eu não posso fazer menos do que eu fiz eu estava lendo hoje companheiro Haddad o material preparado com o Guido que vai ser preparado para o PT para a gente poder provar algumas coisas nesse país e é com muito orgulho Haddad que você pertence a um partido político que nos últimos 40 anos é o partido que mais fez inclusão social na história desse país nos últimos 40 anos Haddad você pensa em política social foi nos nossos governos e a gente vai votar para fazer mais e eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo eu não sei se você está percebendo então então eles se preparem porque eu sei que a luta é dura o jogo é difícil não tem jogo ganho vai ser um ano de muita luta eles vão fazer muito jogo baixo nós não vamos fazer jogo baixo não espere de mim uma mentira de mim uma ofensa mulher do adversário não espere de mim uma ofensa aos parentes do adversário é problema dele se ele fuma maconha não é problema dele se ele é um sexual não é problema dele eu estou preocupado com 213 milhões de mulheres e homens que precisam ser felizes que precisam trabalhar e aí nós vamos recuperar nossa relação na América do Sul na América Latina vamos lá conversar com os americanos a gente não é anti-americano não eu apenas quero que eles façam comigo o que eu faço com ele eu sou menor do que ele sou pobre mas eu quero o respeito e por isso eu respeito eles então me respeite eu quero conversar com a China porque o Brasil não pode ser refém da guerra fria entre China e Estados Unidos com a indústria de informações e ainda vamos conversar a data conversar olho no olho e falar gente é o seguinte o que é de vocês é de vocês do que é nosso esse país vai recuperar a primazia nós já fomos a sexta economia do mundo nos nossos governos em 2011 alcançamos a sexta economia do mundo esse país pode ser a quinta para isso esse país tem que ter dirigente de verdade esse país tem que ter gente governando que goste do país esse país tem que ter economista que goste desse país esse país não pode ter parasitas vendendo a alma desse país ao mundo portanto como eu perdi é o seguinte se prepare além da carroça de vocês compre um sapato daquele de borracha bem dura porque vocês vão ter que andar mais rápido nós vamos ter que conversar mais e vamos ter que conversar essa gente que Brasil vocês querem construir um Brasil para 35 milhões de pessoas ou um Brasil para 215 milhões de pessoas um Brasil sabe em que só meia luz já tem o direito a tudo ou um Brasil em que todos tem o direito a participar das coisas que nós produzimos aqui e aí eles vão perceber uma coisa que é elementar mas que eles não podem perceber quando todo mundo suplice estiver recebendo um salário quando todo mundo tiver um dinheirinho eles vão perceber que a vida vai melhorar para quem trabalha a vida vai melhorar para o dono de um pequeno comércio para o dono de um boteco para o dono de uma loja para o cara que vende cachorro quente na rua a vida vai melhorar para o banqueiro ô Júnior você não imagina uma coisa eu sou o cara que os banqueiros menos gostam agora você sabe nos meus governos e nos da Dilma quantas pessoas nós colocamos no sistema financeiro catador de papel gente pobre que foi ter conto em banco 70 milhões de pessoas 70 milhões significa que no governo do PT a gente colocou uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro essa gente essa gente deveria vir de joelho conversar com a gente parar de ser arrogante parar de achar que são gênios parar de achar que sabem mais do que os outros eu não fiz universidade de economia gente lamento porque eu gostaria de ter sido economista porque eu acho economista economista é um bicho sabido quando é oposição quando é oposição ele sabe tudo quando chega novembro começa bom eu sabia entretanto porém e já não dá pra fazer as coisas eu aprendi economia com a dona Lindu a dona Lindu era analfabeta mas ela sabia contar dinheiro e os oito filhos da dona Lindu chegavam em casa no final do mês naquele tempo a gente recebia salário dentro de um envelope amarela o patrão nos pagava a gente colocava o dinheiro dava uma quipçada no envelope a gente chegava em casa entregava pra dona Lindu ela abria contava 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 separava um monte de montinho assim esse é pra pagar a padaria esse é pra pagar não sei o que esse é pra pagar a luz esse é pra vocês ir e trabalhar o mês inteiro se não sobrava nada não tinha mais nada se sobrasse um pouquinho ela dava pros mais velhos namorar pra mim nunca sobrava nada Marta nunca sobrava nada então aprendi que a dona Lindu que é o seguinte você só gasta aquilo que você ganha se você quiser fazer dívida você tem que fazer uma dívida que seja rentável que ela possa te dar um benefício pra você pagar a própria dívida não é como o Guedes ele só quer vender a Petrobras a BR a Eletrobras o Padesco o Correio o Banco do Brasil a troco do que? imagina a mulher que resolve casar com o Guedes e ele fica desempregado a gente procura emprego o vagabundo quer vender a televisão a cama a geladeira sabe que não é possível as pessoas tem que aprender a ter criatividade a inteligência a gente precisa efetivamente saber que o que vai produzir riqueza nesse país é a nossa capacidade de trabalhar de gerar e produzir nova riqueza e pra isso o Estado tem que ser o indutor de investimento então companheiros catadores levanta a cabeça companheiros de situação de rua levanta a cabeça porque esse país vai voltar a sorrir e quando for em dezembro do ano que vem nós estaremos aqui outra vez fazendo uma reunião com vocês e assumindo o compromisso daquilo que a gente vai realizar junto com vocês um abraço um beijo no coração feliz Natal feliz ano novo e que Deus luta e força pra enfrentar o ódio que tomou conta desse país um beijo um beijo gente que o ódio para a gente um beijo no coração para a gente para a gente Obrigado.